Sejam muito bem-vindos ao segundo dia de Magic Call Amsterdã, começando aqui já na mesa jogando um evento engraçadíssimo do Pleasant Kenobi, que é um produtor de conteúdo lá da Inglaterra, inclusive não tive ainda a oportunidade de falar com ele, quero trocar uma ideia, eu gosto muito do conteúdo dele e ver se eu consigo gravar alguma coisinha com ele também. Foi o seguinte, é um selado que mistura, na verdade é um limitado que mistura draft e selado, né? Selado igual o pré-release, você abre os boosters e monta, e o draft você vai abrindo um de cada vez e passando pro lado. Então a gente recebeu seis boosters, três a gente abriu e montou primeiro a base do deck, depois a gente fez um draft pra montar o resto. E aí a gente ganhou um Secret Lair, e cada um ganhou um Secret Lair aleatório. Eu ganhei um Secret Lair muito, muito, muito lindo, que tinha algumas cartas lendárias e veio a Lela, né? Essa Lela linda que está no meu deck, e Sand Triplets, então eu estou jogando de Esper. Eu achei o deck muito bom, o Moisés agora um pouco estava comigo aqui, deu uma olhada, ele falou que achou bem legal. Eu tenho cartas como anúncio de casamento, por exemplo, cara, fortíssima, né? Essa Guide of Souls aqui, se eu conseguir fazer ela torno 1 ou cedo no jogo também, você ganha bastante vida, bastante energia, brincar bem. Tenho bastante sinergia com tokens também, então assim, estou bem animado, estou bem ansioso. Vamos ver o que vai dar, eu espero muito conseguir me divertir jogando com esse deck aí. E me acompanha aí que eu vou mostrar pra vocês aí como que vai ser o nosso segundo dia de Magical Amsterdam. Meus amigos, vou contar um negócio pra vocês, hein? A gente pensa que sai do Brasil, né? Vai pra Europa, jogar um eventão, bem organizado, etc e tal. Mano, 3 horas e meia pra sair uma, uma rodada do evento selado que eu estava jogando. O evento foi muito bom, assim, cara, foi muito divertido montar o deck com 3 boosters selados, 3 boosters de draft e mais um Secret Lair. E eu amei o meu Secret Lair. Mano, sem triplets, brilhou absurdamente. A Lela, tadinha, montei o deck pra ela, ela nem apareceu. Mas, assim, demorou muito, muito, muito. Foram 3 horas e meia pra montagem do deck e pra primeira, pro primeiro round, né? Primeira rodada. Eu ganhei a primeira rodada bem fácil, bem tranquilo. Depois que esperando muito tempo a sair a segunda rodada. A segunda rodada saiu. O jogo foi bem legal. Cara, a primeira rodada eu joguei contra um inglês. A segunda rodada eu joguei contra um austríaco, mano. Caralho, é muito foda. Cara, gente, sério, que evento maneiro, cara. Ontem eu joguei contra um húngaro, contra franceses, contra alemães. Hoje contra um inglês, contra um austríaco. E, assim, velho, isso é muito divertido, sabe? Não tem, cara, é bizarro, é bizarro. É, só que aí são já 7h30 agora. Vai ter um evento do Brian David Marshall de Commander com um cocktail, que eu não sei onde é, mas eu vou procurar agora. Que começa às 8h, já são 7h30, então a próxima rodada ainda nem saiu. Eu falei com o juiz lá, eu falei, pô, eu vou ter um próximo evento, eu posso dropar e pegar meus tics? Porque o vencedor ganha 1.000 tics e o perdedor ganha 600. Então é um evento bem casual, bem legal, né? Porque quem perde também sai ganhando. Enfim, aí o juiz falou, né? Normalmente a gente não dá os tics pra quem, pra quem dropa, né? Mas como eu sei que você tá dropando, porque se tem outro evento, etc e tal, eu vou te dar os tics. Então eu ganhei total 2.600 tics nessa brincadeira. Ontem eu não dei um pulo na Prize Wall. A gente tá tentando juntar todos os tics. Eu, o Gui, o Vili, a galera tá tentando juntar pra poder comprar a box ou comprar coisas mais caras lá na Prize Wall amanhã. Espero que tenha. Então a gente já farmou algumas coisinhas ontem. E eu já consegui mais 1.600 tics hoje. Então daqui a pouquinho eu vou dar um pulinho lá na Prize Wall. Ou se eu não der um pulinho hoje, amanhã com certeza vocês vão ver a Prize Wall, no caso, no próximo vídeo, né? No vlog do dia 3. A gente tá querendo pegar uma box de Modern Horizons, que é bem cara. Os meninos falaram que acho que é mais de 20.000 tics. Então pegando essa box a gente provavelmente vai fazer um draft entre a galera que viajou aqui brasileira, né? Estamos em 8, então a gente consegue fazer um draftzinho bem maneiro. Provavelmente um draftzinho em alguma coffee shop, né? Tomando um café bem gostoso, obviamente. Bem, eu tô indo pra saída barra entrada do evento agora. Daqui a pouco eu volto com vocês pra vocês acompanharem aí o evento do Brian e David Marshall. Falou? Até já! Você está feliz, cara? Meu dia tava bom até esse evento. Cara, na moral... Na moral... A gente acabou de sair de um evento que o Moisés jogou o selado do Gavin Murray, né? Selado caótico. O comando é selado, que meu comandante era um terreno. E eu jogando o selado caótico do Pleasant Kenobi. Cara, o meu evento atrasou absurdos, absurdos. Foram 3 horas e meia pra gente montar o deck e jogar a primeira rodada. E aí... Aí o cara tá falando alguma coisa que eu não entendi, porque, enfim... É... Aí a segunda rodada... Eu ganhei a primeira rodada, ganhei a segunda rodada... A segunda rodada acabou 7 e meia. E aí eu falei com o juiz. Juiz, não tem condição, tipo, de eu jogar porque eu tenho outro evento agora às 8. Aí, beleza, você dropa e eu te dou os tics do jogo, porque quem ganha leva mil tics, quem perde leva 600. Então eu peguei meus 600 tics. Então eu terminei com 2.600 tics, já pra conta. E... E aí eu vim aqui pro evento. Achei, encontrei o Moisés, a gente foi no balcão de informações. Aí a moça falou que era aqui na área vermelha. Então eles dividem aqui as áreas, né? Conforme a cor das mesas. E aí era aqui na área vermelha. Na área vermelha não tinha nada indicando onde que precisava fazer as coisas. Aí fomos novamente ao balcão. Aí perguntamos pra uma pessoa, a pessoa falou que era no balcão do lado. Perguntamos pra uma pessoa do lado, falou que era lá no final, perto da prize wall lá, ó. E aí, cara, a gente ficou igual um piro tonto, não achando, não sabendo o que fazer. Perguntando pra um, perguntando pra outro, perguntando pra staff. Ninguém sabia absurdamente nada. E que horas são agora? Agora deve ser o quê? 8 e 24. 8 e 24. É isso. Quase meia hora depois. Meia hora depois porque a gente começou desde as 7 e 50 perguntar. Então quase meia hora depois a gente finalmente conseguiu encontrar o lugar aqui onde a gente vai pegar os produtos, né? Cada um vai receber 24 boosters, né? 24 boosterzinho pra montar um comandezinho e jogar. Só que você quer montar comandezinho ou você quer beber cachaça? Eu quero beber cachaça. Eu tô estressado, cara, agora, depois disso tudo. Eu acho que eu quero mais beber alguma coisinha e ficar suave. E depois montar o deck. O que jogar. E depois montar o deck e conversar mais. Porra. Isso é uma coisa muito legal. Trocar ideia com a galera. Sim. Que você... Isso é sensacional. O gathering é real. E é o mais importante. Cara, acabei de conhecer o primeiro holandês da Magic Compos. Sério, eu troquei ideia com muita gente esse final de semana, cara. Muitos alemães... E de vários lugares do mundo. Argentino, húngaro, alemão, inglês, americano. Gente, isso aqui é o mundo em um só lugar. Muito, muita gente da Alemanha, muita gente da Inglaterra, porque é bem pertinho, né? Eu acho que eu conheci até um belga também ontem. Até agora, não repeti nacionalidades. Tem sido todos únicos. É isso. E aí, por incrível que pareça, o rapaz sentou ali na mesa com a gente agora. E eu perguntei. Eu tô perguntando pra todo mundo, né? De onde você é? Aí ele, ah, eu sou daqui de Amsterdã. Eu falei, mentira. Aí ele ficou olhando pra minha cara assim, eu vou ser a primeira pessoa que eu conheço aqui durante o final de semana toda que mora aqui. Aí ele, ah, aí ele é, pô, engraçado. É porque tem muita gente do mundo todo. E, obviamente, sempre que a gente fala que é brasileiro, a galera fica tipo, caraca, vocês viram de tão longe, não sei o quê. É, o pessoal sempre fica impressionado quando a gente fala que é do Brasil. É incrível. Cara, é isso. Então, vou pegar agora o produto aqui junto com o Moisés. Só pra vocês terem uma noção de que, mano, o evento gigantesco, eu acho que os eventos do Brasil devem dar metade disso. Os que eu participei, pelo menos, devem dar mais ou menos a metade disso. Mas, cara, o Brasil, em relação à organização, mano, não perde nada pra esse evento aqui na Europa, tá ligado? Eu imagino nos Estados Unidos, porque até onde eu vi, o pessoal disse que é ainda maior. É. É, pode ser essa questão. Principalmente o de Vegas, né? Que é onde tem a final. Pô, meu sonho, hein? Vamo, dia, vamo, dia, vamo. É isso. Então, digita um aí se você quer um dia que a gente faça um vlog na MagicON lá de Vegas. Digita um no chat, beleza? Tamo junto. Vamo pegar o nosso produto aqui, daqui a pouco a gente se fala. Fui! Oh, hello again. We checked the... Are you looking to check it? Or are you already checked it? Our names are on the list, but we don't have the product. Can I take your name? Yes. Thiago, T-H-I-A-G-O-O. I do not have you on my list. Can you see if his name is on your list? I can certainly check his name. It says M-U-I-C. I am also... Zero. No, 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 but no, 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 more. O que é? M-O-E-I-I-Z-O Ok, eu tenho você. Então, há uma possibilidade. Ok, sim, sim. Se você pudesse me enviar seu nome para mim. Isso é mais eficaz do que eu tentando... É isso aí, ok. Você está bem lá? Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Depois de meia horinha que a gente terminou, eu e Moisés, de abrirmos nossas boxes. Cara, eu fiquei bem feliz com o que eu abri. Abri umas cartas boas, nada absolutamente caro. Queria ter aberto um anel, mas infelizmente não. Eu acho que eu vou acabar montando um Wanderer, cara. Porque são três cores, três cores legais. Abri muita coisa boa nessas três cores. Eu nunca joguei de Maelstrom. Eu queria montar uma Aurélia. Queria, né? Porque, pô, olha essa arte maravilhosa. Mas eu não sou muito fã de Boros, não. Eu até pensei em montar Aristocratas com o King of Wolf Breakers. Porque abriu ele, Bartolomeu, Denethor. E, cara, eu amo jogar de BW e amo jogar de Aristocratas. Então, seria fácil pra mim montar. Fora que eu abri uma Liliana. Deixa eu procurar aqui minha Liliana. Obviamente, eu não vou conseguir encontrá-la agora. Foi uma das primeiras que eu abri, eu acho. Enfim, abriu uma Liliana. E minha última opção aqui seria a Yannette. Que aí poderia jogar com a Liliana ou nela ou no King of Wolf Breakers. Acho que no King of the Wolf Breakers seria mais... Falaria mais sentido, né? Aristocratazinhos com a Liliana. Yannette eu gosto. Então, ela é ex, minha combinação de cor favorita. Mas eu acho que eu vou fazer o seguinte com Moisés, mano. A gente vai juntar as coisas agora. Guardar essas cartas. Levar pro hotel. Ou pro rolê que a gente vai dar, talvez, agora. E tentar montar esse deck lá. E trazer amanhã. E jogar amanhã. Porque a gente pode jogar amanhã também. É... Pode? Pode. Durante a semana toda. Se eu soubesse, a gente tinha pego isso aqui ontem. É... Mas ninguém avisou pra gente. Porque a organização está deixando muito a desejar. Só que a gente tem direito a uns coquetéis, né? É. Então... Vamos lá. Pegar um coquetelzinho. E fechar esse vídeo aí. Esse vlog de segundo dia. E então, se você caiu no canal agora. Não assistiu o primeiro vlog. Dá uma olhada. O vlog do primeiro dia, cara. Teve muita coisa... Muita coisa foda. Hoje foi um dia bem mais cansativo. E cansado também, né? Eu já cheguei aqui depois da... Eu já cheguei aqui quase três horas da tarde. Então, não aproveitei amanhã. E aí cheguei. Teve um torneio bem atrasado. Bem cansativo. Depois desse outro evento logo em seguida que também, né? Queimou nossa cabeça. Assim, cara. A gente ficou bastante estressado por causa disso. Eu acho que agora é só ir ver como é que faz pra beber esse coquetelzinho. Tomar alguma coisinha, molhar... Dar um biricutico ali. Molhar um beiço. Descansar, né? A gente vai comer alguma coisa. Mas tentar chegar cedo no hotel. Pra descansar. E poder tá amanhã aqui bem cedinho. Amanhã a gente quer chegar bem cedo. Pra poder pegar assinaturas dos artistas. Tirar foto. Eu quero produzir conteúdo com os outros creators. Que eu não tive muito contato até agora. E eu não quero, não quero ir embora sem... Sem poder conversar com a galera. Pelo menos a... Com a maioria das pessoas que eu conseguir, sabe? Tem muita gente aqui que eu sou muito fã. Eu acompanho o trabalho. Acho muito foda. É... E é isso, guys. Vamos lá. Vamos mostrar o coquetelzinho agora pra vocês. Pra gente encerrar esse vídeo. Uh! Bem, rapaziada. Então é isso, né? Toma aqui. É... Pegamos nosso drink. A gente tá... Cara, a gente tá bem chateado. Bem cansado, assim. É... Eu sei que já falei algumas vezes aí, mas... Cara... Esse evento... É... 150 euros, né? 150 euros. E assim, honestamente, cara... Eu... Eu não sei você, mas eu não tô ligando pra tipo assim... Gastar dinheiro... Pra ganhar produto, tá ligado? Pô, produto tem no Brasil. É isso. O mesmo produto que tem aqui, tem no Brasil. Aqui não é mais barato. Aqui não é mais cheiroso. É mais bonito. Nada disso. É a mesma merda. É... Só que a gente veio pra experiência, né cara? E a nossa experiência hoje foi péssima. Então, infelizmente, a gente sente que gastou um grande dinheiro. Pelo menos nesse evento especificamente foi. Principalmente porque... Fala alto, porque é muito barulho, a gente tá sem microfone. Ah, tá. Beleza. Então... É... Principalmente nesse evento. Porque as informações eram muito dispares. A gente perguntava em um local. Jogava a gente pra outro local. É. E a gente ficava nesse vai e vem. Ninguém informava exatamente. Nem eles sabiam como era pra proceder. É isso. Então, você vê que muita coisa é decidida. Parece ser decidida em cima da hora. É. Sabe? Pra gente receber a informação. E, cara, eu acho assim... É importante também mostrar pra vocês que... Nem tudo é perfeito. Nem tudo são flores. Então... A gente... Eu tive um primeiro dia maravilhoso. Tu curtiu pra caralho o primeiro dia também, né? Sim, sim, sim. O meu primeiro dia foi perfeito. Do começo ao fim, né? E... O segundo dia, infelizmente, não foi tão bom. Mas é isso. São três dias. A gente vai pra casa agora descansar um pouco. Pra poder tá aqui amanhã cedinho. E amanhã quero mostrar bastante coisa pra vocês. Da... 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 Arte Zeller e do... E dos criadores de conteúdo que são as partes mais legais assim. Sim. E que eu acabei não focando tanto nesses últimos dois dias. Então é isso. Espero que tenham curtido. Espero que também não fiquem aí, né? Com... Com... Um... Um ânimo pra baixo, não. Vamos tentar terminar esse vídeo no ânimo pra cima. Porque, meu irmão, querendo ou não, a gente tá passando tristeza em Amsterdã, né? O melhor do que passar tristeza no Brasil, né? Aí... E convenhamos, né? Foi um momentinho de tristeza pra um rolê... É... Pra um... Umas horas de... É... Mais horas de chateação pra uma semana incrível que tá sendo. E eu tenho certeza que amanhã vai ser o melhor dia. É isso? É isso. Então, deixa o likezinho. Deixa o likezinho. Deixa o comentáriozinho. Comentáriozinho. Se inscreve no canalzinho. Se inscreve no canal. Tchim, tchim. E apoia.